Bom, vamos lá então para o nosso vídeo de como ajustar as suas matrizes para deixar no tamanho que você precisa para fazer o teu americano para não haver desperdício de material. Então vamos lá, eu vou aqui abrir um americano aqui que é um que dá mais assim problema que as pessoas querem fazer de um tamanho e às vezes fica maior ou menor. Então vamos aqui, americano margarida, e querem fazer com um canto, então vou pegar aqui um canto do americano 13 por 18, que é o menorzinho para que a gente possa fazer. Daqui eu vou levar ele ali para o editor, aqui vou clicar nessa ferramenta e vou levar ele para o editor. Bom, eu trouxe ele para o editor porque eu quero saber o tamanho da matriz para eu poder deixar o tamanho que eu devo deixar as minhas matrizes para ficar o americano do tamanho que eu quero. Então eu peguei um canto aqui e agora eu vou mesclar, vou trazer para cá aqueles outros simples, aquele Richlier simples aqui de acabamento. Então tá, eu vou clicar aqui nessa pasta onde tem um mais e clicando aqui com o botão esquerdo vai abrir nessa pasta aqui que eu tenho as minhas matrizes, né? Você também vai acontecer isso. Então eu vou pegar aqui primeiro a extensão 2, que é um tipo de extensão, né? Vou, é, já vou aqui, ó, mesclar aqui, já vou juntar também a extensão simples, tá? Que é a, que eu coloquei assim o nome dela, né? Para a gente poder trabalhar, se ver que uma é diferente da outra. E também já vou trazer para cá o canto, que é o canto, que é um cantinho simples. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Tá, tá, é esse canto aqui mesmo, canto 13 por 18 aqui, ó, tá? É esse aqui mesmo, então tá. Trouxe todas as matrizes para cá, agora já, já trouxe para o meu, para a minha área de trabalho. E agora, então, eu vou ver, bom, essas aqui eu tenho que espelhar elas aqui, ó. Nessa ferramenta, vou espelhar porque o Richelieu fica para o lado de dentro. E também vou espelhar ela porque ela deve ficar assim, né? Dessa forma aqui. Ou do outro, deixa eu ver como é que... Bom, você coloca aqui do jeito que você quer, mas ela é assim, ó, tá? Essa daqui também, eu vou espelhar ela aqui para colocar para cima o Richelieu e vou colocar ela aqui embaixo, né? Porque isso aqui são tipo folhas, que é para ficar de uma forma diferente, né? Assim, né? Toda trabalhada, tá? Então, aqui, para eu formar meu americano com esses três aqui, com essas matrizes aqui, ó, eu até posso botar, colocar essa matriz um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Então, aqui eu seleciono tudo, ó, selecionei tudo. Essa matriz também pode ficar um pouquinho mais para baixo porque ela está muito para cima, né? Como é que eu vou saber, ó, seleciono tudo e vejo aqui, ó, as minhas matrizes, se elas estão alinhadas, né? Para ficar um americano reto, senão ele vai ficar um americano que vai ficar uma ponta lá em cima e a outra aqui embaixo, né? Então, não pode. Então, a gente tem que ir arrumando, né? Assim, né? Pode ajustar um pouquinho mais aqui, colocar esse aqui um pouquinho mais para cima, esse daqui também um pouquinho mais para cima, né? Ó. E agora, vamos ver aqui, mais ou menos isso. Aí, você, com o tempo em casa, você deixa ela bem certinha. Mas o que nós queremos ver é aqui, ó, a medida daqui, ó, daqui até aqui, tá? Até aqui, ó, tá? Então, eu quero saber essa medida aqui, tá? Aqui embaixo, ó, eu estou com 40, é... 40 centímetros, eu estou com ela aqui, ó, 40 centímetros de largura. Ah, mas eu quero que o meu americano, ele tenha 42 ou tenha 44. Então, o que que eu vou fazer? Sugestão mais fácil. Essa peça aqui, ó, o canto, ele já tá na quantidade que eu posso mexer nele. Eu não tenho como mexer, porque senão ele não vai dar no bastidor 13 por 18. Vou dar um exemplo, né? Esse daqui, ele também já tá num tamanho legal que é difícil de eu arrumar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa peça mais para cá. Ah, vamos dizer que eu queira colocar, é... o meu americano queira fazer com 42, tá? Então, eu vou pegar essa peça aqui, ó, selecionar ela. Vou colocar aqui como bastidor 13 por 18 horizontal. Bom, eu vou pegar ela, vou... ó, ela tá selecionada, tá vendo? Tá esses quadradinhos aqui, ó, tá selecionada. Eu vou vir aqui nessa ferramenta e vou centralizar ela aqui no bastidor 13 por 18. Depois disso, eu vou vir aqui, ó, em definir tamanho. Ela tá com 98. Eu vou desmarcar aqui, ó, manter proporções, porque eu não quero que ela fique mais larga assim. Eu só quero que ela fique mais comprida. Ah, eu esqueci de desligar aqui o WhatsApp. Deixa eu desligar, porque senão eu não consigo fazer. Tá, eu não quero que ela fique aqui, ela não fique mais alta. Eu só quero que ela fique mais larga, né? Então, desmarquei aqui a proporção. E ela tá com 98, então eu vou deixar ela com 108, porque eu quero aumentar o meu trabalho em 2 centímetros. Aí ele tá com 40 e eu quero ele com 42. Então, eu vou deixar ele com 108. Vou dar ok, ó, ele só aumentou nesse sentido, ó, tá vendo? Ele só aumentou assim. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer algo, ó. Aqui ele tá selecionado, tá no meio do bastidor, ó, centralizado no meio do bastidor. Eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar selecionado como, ó. Veja bem aqui, ó, salvar selecionado como, tá? E daí aqui eu vou salvar em PES ou GF na extensão que você usa. Na casa aqui tá em PES, eu vou dar ok. E vou colocar lá na área de trabalho. E vou colocar aqui extensão 2 com 10 centímetros, tá? Vou colocar aqui extensão 2 com 10, não, vai quase 11 centímetros. E vou salvar. E é, tá, salvei. Bom, essa aqui eu já aumentei 1 centímetro, então vamos deixar ela aqui, né? Eu só aumentei ela 1 centímetro toda. Essa aqui agora eu vou fazer a mesma coisa. Selecionei ela. Vou vir aqui, ó, pra centralizar, porque já está com o bastidor. É, aqui tá com o bastidor, esse eu coloquei, ele tá salvo no 10 por 10, mas vamos lá. É, e vou vir aqui, ó, em definir tamanho. Definir tamanho. Eu não quero que ele aumente aqui na altura, eu só quero na largura. Ele tá com 96.7, eu quero que ele fique com 106.7. 105, 106, 106.4. Ok. Ele aumentou. Então, ele tá no bastidor 13 por 18, sim, horizontal, ok. Ele tá no centro, vamos lá. Vamos vir aqui, ó, em arquivo. Salvar selecionado como, ok. Extensão, extensão simples. 11 centímetros. 11 centímetros. Salvar. Por que que eu tô salvando? Porque se por acaso você tiver algum problema, você sabe que tá salvo lá, tá? Então, aqui, eu vou colocar ela novamente aqui, no lugar dela. E vou puxar esse meu, o canto aqui pra cá, tá? E agora eu venho aqui, ó. Venho aqui em selecionar tudo. E vou selecionar tudo. Bom, aqui, né? Depois teria que arrumar. Tá, tá vendo aqui, ó, embaixo? Ele tá com 428. Ou seja, ele já aumentou o necessário que eu queria pra poder deixar o meu americano do tamanho que eu quero. E assim você pode fazer com todos os trabalhos que você quiser. Porque não tem como, digamos, fazer todas as matrizes ficarem no tamanho exato. O programador não tem como deixar no tamanho exato que você precisa pro teu tamanho de bastidor. Então, o mais fácil que tem é você vir e fazer isso aqui, tá? Aqui, lógico, você vai arrumando pra que ele fique retinho aqui embaixo, né? Então, assim, pra que não fique aquela diferença do americano lá em cima. O americano vai ficar uma ponta mais estreita e outra mais larga, né? Então, pra não acontecer isso, a gente vai arrumando aqui, tá? E sempre também aqui passar um pouquinho por um em cima do outro. É uma matriz por cima da outra aqui, transpassando pra que ele fique certo. Tá vendo aqui, ó, 42.5 é o que vai ficar... Aí você vai ter 42.5, você vai cortar o teu tecido pelo menos um centímetro a mais com 43.5. Bom, aqui eu vi, eu fiz uma parte, aí eu quero fazer essa outra parte lá em cima. Então, eu venho aqui do Ctrl-C, Ctrl-V, copiei e colei tudo isso aqui, né? E aí eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, viro uma vez e viro outra vez, tá? E aí eu vou colocar ela aqui pra cima. Bom, aqui aí você vai ver o seguinte, você vai colocando ela mais longe assim. Depois que você colocou, você vem nessa ferramenta aqui de selecionar tudo. E aí você vai ver, ó, ela tá com 30 centímetros, 30.7, né? É muito estreito, então eu quero que seja mais larga. Eu venho aqui e seleciono todas elas novamente, ó. Né? Vou aumentar, vou colocar um pouco mais pra cá. Vamos ver aqui, ó. Venho aqui em selecionar tudo, ó. Selecionar tudo. Bom, ela aqui foi pra 34. Ah, ainda é pouco, eu quero um pouco mais larga ainda. Eu quero ela pelo menos com 38 ou com 36. Eu vou vir aqui e vou afastá-la mais um pouquinho, né? Ó. Vou afastar mais um pouquinho aqui. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui novamente, seleciono tudo. E ela tá com 37. Ah, é isso que eu quero? Tá, é isso que eu quero? Então, tá. Eu vou, é... Aí eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. Pegar aqui de cima. Se essa matriz aqui estendida, ela vai ser suficiente pra eu colocar aqui? Ela vai estar no tamanho bom? Ou ela vai ficar muito grande? Pelo que eu vi, ela vai ficar muito grande. Então, é mais fácil a gente buscar as antigas. Então, a gente deleta aquela ali. E vamos aqui, ó. Buscar as antigas. Que aí eu vou vir aqui no meu HD, né? E vou aqui, é... Nas matrizes, nas matrizes da Elenir aqui, especial. E aqui, americano margaridas, eu vou pegar a extensão 10 centímetros simples, ó. Ok? Vai estar ela ali em cima. Ela é essa matriz aqui, só que menor, né? Vou girar ela aqui, ó. Girar. E vou colocar ela aqui no cantinho, ó. E agora, eu vou buscar, agora já está aqui. Vai estar como extensão simples 10 centímetros, ó. Ok? Eu vou trazer ela lá pra cá, aquelas lá de cima. Essas aqui estão com 11 centímetros, ó. E vou girar ela. Bom, vou colocá-la aqui, aqui embaixo. Tá vendo que elas ficaram grandes? Aqui, pra mim, não dá pra ser assim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir. Vou fazer isso. Ó, ela tá selecionada, ó. Vou vir aqui. Vou vir aqui, ó. Em definir tamanho. Ainda está desmarcado. Tá com 96. 86, eu vou diminuir pra 86. Tá. Ok. E vou vir aqui, ó. Arquivo. Salvar. Nunca esqueça. Salvar selecionado como. Em pés. Ok. Eu vou salvar na área de trabalho. Então, vou aqui. É extensão simples. Extensão simples. Com 9. 9, não é. Com 8 centímetros. Salvar. Yes. A mesma coisa eu vou fazer com essa daqui, ó. Porque se eu fiz com uma, eu tenho que fazer com a outra. Eu vou colocar no centro. Vou vir aqui, ó. Em definir tamanho. E vou aqui também diminuir. Ela tá com 98. Eu vou deixar ela com 88. Isso. Ok. E vou vir agora aqui, ó. Arquivo. Salvar selecionado como. Pés. Extensão. 2 com 8 centímetros. Salvar. Yes. Porque se eu preciso, depois eu tenho, né? Então, aqui agora, vou girar novamente ela, para que ela fique no lugar correto. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui, ó. E vou vir aqui, colocar as minhas matrizes, onde elas devem ficar. Olha. Girei aqui, ó. Girei aqui a parte do Richelieta para dentro. Você tá vendo que essa daqui tá ao contrário? Então, eu vou girar ela, ó. Então, eu vou girar ela, ó. Mas, tanto faz. Ah, deu ainda, eu precisava diminuir um pouquinho. Ah, para não precisar fazer isso, você pode fazer aqui, ó. Você pode selecionar esse aqui e aumentar um pouquinho o teu trabalho aqui, ó. Tá? Ó. Aumentou o trabalho aqui. Tranquilo. Como ela tá, ela tá girada, ela tá ao contrário. Então, vamos deixar ao contrário, como ela está na outra ali. Tá? Ó. Dá para usar essa aqui, dá para colocar um pouquinho mais para dentro. E assim, ó. Bom, com isso, exatamente aqui, você faz, você seleciona essas duas aqui. Ó. Ctrl-C, Ctrl-V e eu só espelho as matrizes e puxo para o outro lado. Tá? Ó. Ah, não, eu não posso só puxar para o outro lado. Eu tenho que espelhar. E aí, eu arrumo aqui, né? Porque eu espelhei, eu tenho que arrumar ela aqui, ó. Tá? Ó. Bom, esse é o passo, assim, bem básico para você ir fazendo, fazendo teus trabalhos, deixando do jeito que você quer. Porque aqui, ó. Aí, no final, a gente seleciona tudo, ó, para ver o tamanho que ficou o nosso trabalho. Olha, ó, ele ficou com 43 por 37, 38. Ele ficou com 43 por 38 o trabalho, tá? Então, assim, você sabe que vai ter que fazer, vai ter que montar o teu americano. Entendeu? Você diminuiu essas aqui para dar certo no teu trabalho e você aumentou essas aqui, ó. Você aumentou essa e essa e diminuiu essa aqui e essa aqui. Nesse caso, ó, eu vou minimizar aqui. Aqui está aberto a minha pasta. Opa, minhas matrizes ficam salvas do lado de cá. E aqui estão as extensões que eu fiz e modifiquei o tamanho delas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas e vou trazer para dentro da minha pasta. Porque eu não vou deixar lá fora, porque se depois eu quero usar, ó, elas estão aqui. Eu não vou conseguir. Então, ali eu já trouxe para dentro da pasta. Eu já posso deletar essas aqui. Elas estão aqui dentro da minha pasta. Entenderam? Então, aqui eu já posso fechar e aqui eu já sei quais são. Se você tem dificuldade, aí, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para gravar essa sequência aqui. Você pode vir aqui, ó, selecionando tudo. Você seleciona tudo. Aí, você arruma bem certinho aqui, né? Os teus cantos, tudo direitinho. Você vai arrumar bem certinho. Você vem aqui e vem aqui, ó. Imprimir modelo sem texto. Tá? Você só vai imprimir aqui, ó, essa... Você vai imprimir esse desenho. Aí, você já sabe qual é a... Aqui a... Os... Os... Oh, meu Deus do céu! Aqui, as partes da matriz que você precisa usar. Os elementos da matriz que você precisa usar em todos os lugares, tá? Todos os lugares certinhos para não ficar errado o teu americano. Tá bom? Então, é assim que você ajusta as tuas matrizes. Bom, terminou de ajustar. Ah, eu não quero imprimir. Você tem esse Windows aqui, aqui embaixo, ó. Onde tem essa lupa, ele tem... Você escreve ferramenta de captura, ó. Tá vendo? Aparece aqui. É um aplicativo. Se você não tem, pode baixar no teu computador. Aí, você clica aqui em novo, ó. Novo. Eu vou vir aqui. Vou selecionar o que eu quero capturar. E vem aqui, ó. Em salvar. Eu vou clicar na área de trabalho e vou colocar aqui americano margarida ajustado. Pra eu saber que é o que eu tenho, o que eu quero fazer. Aí, aqui, você consegue ver. Ah, eu tô bordando. Você pode vir aqui, ó. Na área de trabalho, abrir com, aqui, ó. Abrir com galeria de fotos. Aí, você pode deixar ele aberto na galeria de fotos, no teu computador. E aí, você vai vendo como é que você vai usando as tuas... Aqui, os elementos da tua matriz pra poder saber aonde colocar todos eles, né? E assim, você pode fazer. Digamos que você queira... Aqui, eu vou fechar essa parte aqui. No. Não quero salvar modificação. Digamos que você queira fazer... Não. Uma toalha de mesa, tá? Eu vou vir aqui, que eu tenho umas matrizes de toalha de mesa. E eu preciso saber o tamanho que eu preciso... Opa, eu acho que tá aqui, porque são as matrizes que eu fiz, tá? É... Toalha de Santa Ceia. Tá? Aqui são matrizes grandes, porque eu fiz pra minha máquina grande, tá? Então, é... Mas eu vou dar um exemplo. Eu preciso bordar uma toalha que ela tenha dois metros. Então, primeira coisa, vou clicar aqui no canto, ó. Canto da toalha. Abriu o canto da toalha. Vai abrir o canto da toalha aqui. E eu vou vir aqui, ó. Vou levar ela lá pro editor, tá? Lá pro editor. Aí, depois que a minha matriz vier aqui pro editor, ó. Eu não preciso deixar ali, eu coloco aqui em 3D, ó. Tá? Depois que a minha matriz estiver aqui no editor, eu vou ver. Ah, eu quero a minha matriz com... Com... Dois metros e mais um metro de largura. Aí, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? E mesclar. Eu vou buscar uma matriz, como eu abri aquela... Aquela parte lá, aquela pasta. Eu vou vir aqui e vou pegar esse barra reta de 49 centímetros. Ok. Tá? E aí, eu já vou girar ela, girar, né? E aí, vou trazer ela aqui, ó. Tá? E daí, eu vou colocando uma do lado da outra, bem certinho, até chegar, é... Digamos, ah, eu... Eu deu esse... Eu coloquei uma, vamos colocar mais uma aqui. Ah, esse... Eu quero ver qual o tamanho que vai dar. Então, vou colocar ela certinha aqui. Ó. Vamos lá. Aí, vou colocar o canto no outro lado. Ctrl C, Ctrl V, né? Vou colocar o canto lá do outro lado. Bom, aqui, já vai... Já vou mostrar, já vou diminuir para mostrar o tamanho. Tá. Aqui, selecionando tudo, a minha matriz, ela já está com 1,97 m. Então, se eu quero uma toalha... A minha toalha, né? Se eu quero uma toalha com 2 metros, e aqui deu 1,97 m, eu vou fazer minha toalha com 1,97 m. Ou, se você quiser ajustar um pouquinho a tua matriz para dar 2 metros, você pode ajustar. Você pode vir aqui, selecionar a do meio, fazer aquilo que eu mostrei, para ajustar um pouquinho. Eu teria que aumentar 1,5 cm em cada... Nessa matriz para poder dar os 2 metros. Ah, mas é 2 metros? 1,97 m está bom. Então, eu sei que eu tenho que fazer um canto, duas vezes essa aqui e outro canto. Então, assim, você vai colocando e você vai vendo, quando você seleciona aqui, ó, você vai vendo qual o tamanho da peça que vai ficando. Aí, eu quero... Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma matriz dessa no meio, apenas, ó. Vamos lá. Vamos tirar daqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Tá? Ó, para ver qual o tamanho que eu vou ter que cortar meu tecido, para não ter desperdício, né? Sempre, lógico, corte 1, 2 cm a mais, para não ter perigo. Às vezes, você erra um pouquinho no teu cálculo, e aí, para não ter problema, né? Olha, você pode fazer isso na tela do teu computador. Você não precisa fazer isso com o tecido. Você pode fazer a simulação do que você vai bordar aqui, na tela do teu computador. Aí, aqui, agora, ó. Vamos lá. Vamos selecionar isso aqui. Vamos dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Vamos copiar e colar. Vamos espelhar ela, que ela é bastante coisa, né? E vamos colocá-la aqui em cima. Para ver. Bom, aqui tem que ter paciência para ajustar toda ela certinha ali, né? Vamos colocar para cá, para baixo. Então, aqui, ó. A minha... Se eu usar duas matrizes aqui, dessa aqui embaixo, mais os cantos aqui na lateral, a minha toalha vai ficar com 1,97 por 1,32. Então, eu sei que a minha... O meu tecido que eu vou cortar, eu posso cortar com 2 metros por 1,35 para fazer a minha toalha. E assim, você vai simulando os teus bordados. Como é que você faz? Se você quer fazer uma barrinha, você também pode trazer aqui, colocar duas, uma no lado da outra para ver como é que fica. Você faz essa simulação sempre aqui no computador para ver se fica bom. Fazendo isso, você não vai ter perda nem de tecido e nem de tempo, né? E nem de linha, nada disso, tá bom? Então, assim que você simula, assim que você ajusta as suas matrizes para poder fazer o teu trabalho do jeitinho que você quiser. Desculpa, às vezes, esqueci algumas palavras aí, mas é isso. Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar, né? Tem ali o meu WhatsApp, tudo certinho. É só você perguntar que eu vou dar mais as devidas explicações se você precisar ou fazer outro vídeo, tá bom? Assim é que faz, então, simulação de bordado e ajusta matrizes para você fazer o teu bordado no tamanho que você necessita, tá bom? Fazer, não cortar ali, fazer o teu americano do tamanho que você gostaria, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Porque sempre tem coisinhas novas aí entrando, né? Então, um beijinho para todos e até o próximo vídeo.